Ocorrência policial da equipe do 24º Batalhão da Polícia Militar. Eles foram acionados porque este rapaz aqui que você vê nas imagens de André Rezende, ele tem várias passagens policiais, segundo informações dele mesmo, é usuário de entorpecente de drogas, usa tornozeleira eletrônica. Este rapaz invadiu uma propriedade rural ali, próximo a BR-364 já. Depois de pedágio, o pessoal assustou com ele porque ele estava com faca. Segundo informações dele, estava chapado, tinha bebido e cheirado cocaína. Lá, os moradores assustados, as famílias, claro, ligaram para a equipe da Polícia Militar que rapidamente chegaram no local e deteram este suspeito. E olha só a situação dele, gente. Ele disse que mora em Minas Gerais e olha só como que está ele ali. Diz também que a esposa mora ali perto, mas na residência, nesta propriedade, ninguém conhece este rapaz. Talvez aí, sob efeito da droga e também da bebida, teve alguma alucinação e estava com a faca. A polícia chegou rapidamente, conteve, encaminhou aqui para o SISC Verdão em Cuiabá, onde mais uma vez ele vai ficar à disposição da Justiça. Com imagens André Rezende, apoio técnico, Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade.